E atenção, um depósito de uma construtora pegou fogo ontem à noite na Gleba Palhano, tá? Foi grande a movimentação dos bombeiros por lá. Enche a tela, por favor! Domingão de noite! E esse baixa fogo! Até porque ali perto, vai que esse fogo se espalha! Atinge alguém passando na rua, sei lá, gente! Vai entender o que aconteceu aí! A Ana Contato foi pra lá! De longe, a fumaça chamava a atenção dos moradores de prédios vizinhos. Mesmo na noite chuvosa, as chamas se alastraram rápido. O barracão ficava ao lado deste edifício em construção na Gleba Palhano e era utilizado pela própria construtora como depósito. Latas de tinta e outros materiais altamente inflamáveis ficaram completamente destruídos. A gente foi acionado por um incêndio aqui num barraco de madeira que seria, né? Aproximadamente 40 metros quadrados. Quando a equipe chegou aqui no local, já estava tomado em chamas. Já faz um bom tempo que os bombeiros estão aqui combatendo as chamas, mas a gente percebe que ainda tem bastante fumaça por aqui. Os bombeiros continuam tentando eliminar qualquer foco do fogo e também procuram por vítimas. A informação é de que um morador de rua utilizaria esse local como abrigo. A gente recebeu a informação que poderia haver um morador de rua utilizando o depósito como abrigo, né? Mas também chegou a informação depois que eles lacraram essa passagem, esse acesso do morador de rua já ontem mesmo, no sábado. Mesmo assim, vocês realizaram um trabalho de busca, né? Para achar uma possível vítima. Exatamente, mas nada foi localizado. Depois de mais de uma hora de trabalho e cerca de 3 mil litros de água, o incêndio foi controlado.